Sabe, hoje, eu tava no banheiro, sentado no vaso, aí sentei, aí fico vendo lá as coisas. Aí eu apertei um negócio chamado Fuxico Gospel. Sabe quem tava lá em cima? Eu... onde eu cheguei? Ih! Eles não conhecem. Se pudesse pôr uma câmera, né, pra poder ver, acho que o pessoal deve estar querendo uma câmera escondida. Tipo, as pessoas olham pra gente, uns se inspiram no que fazer, outros no que não fazer. As coisas saem do contexto, as coisas são muito mais complexas do que antes. Não é perfeito o jeito nenhum, entendeu? Orava, Senhor. Senhor, que a minha família seja um exemplo. Tem picuinha, tem coisa que tem que arrumar. Se tem que pedir perdão, tem que pedir. Não é oração, cuidado porque você tá orando. Que o Senhor te abençoe e faça brigar seu rosto. Que o Senhor te abençoe e faça brigar seu rosto. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu falei, gente, tem que falar dessa frase. Eu sempre perguntei. Então, a comida já acabou. Ô, gente, eu sabia não. Ô, Marilene. Pode pôr na mesa, filha. Tem umas 20 pessoas aí, dá? Dá. Tem que multiplicar, né? Ó, Renata. Tem pouquinha coisa, filha. Eu achei que você ia fazer comida pra todo mundo, fez só pra mim e pra você. Só aquele pranque, tá todo mundo de dieta, todo mundo é mato. Mas o moço falou que ia dar e eu falei que não sei. Então, quem falou que ia dar? O que vende. Não, dá não, filha. Assim qualquer coisa eu busquei ali com o vento. Vai, tem que buscar, filha. Vai, não. Cada um comiu um pedaço só. São oito. E bate no meio o pedaço que você vai pegar. Ninguém pode ir embora sem comer, não? É, isso que ele fala. Ô, Marilene, eu achei... Gente, mas esse arroz aí nem dá pra todo mundo, não. Dá, é muita arroz que tem, hein? É. Mas tô tirando aqui as coisas, amor. Tá ajudando você, mulher. Depois eles nunca mais nem vão querer vir aqui. Você sabe da empolgadora, né, que bateu aqui, né, e pediu ele comigo, né? Aí a pessoa bateu, né, e pediu ele. Aí levou, entregou pra dona e entrou. Aí passa um pouquinho, a dona bate, que eu põe de novo. Aí passa, pois não, é porque o leite que o senhor pedeu, eu não tô. Aí ele voltou e pôs o leite, achou que já tava resolvido. Entrou, passa um pouquinho, a mulher bateu de novo. Você tem como pedir um Uber? Você pagou Uber pra dona embora? Senta aqui, sossega. Senta na sua frente, mulher. É. Não mastiga de boca aberta, não, viu? Tá. Sabia que eu sou uma pessoa tão interessante, que eu como de tudo. Não tem nada, 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 nada que eu não como. Eu como de qualquer jeito e feito em qualquer lugar. Três tartarugas, um jabuti, dois canarinhos, três galinhas, um coelho, o que mais? A joy. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Olha o papai vai cantando. Não fodei. Gravando. Ai, meu pai, isso é essa vida, né? Você vê o que você vai perguntar, viu? Eu sou polêmica. Sangue do pai. Ó, vão cruzar os dedos aí, gente. Vocês acham? Precisar não enche de coisa, não. Tá tudo igual a palavra do pastor? Que avacalhação é essa? My God. Em inglês também eu respondo. Ah, eu olho pra onde eu quiser. Ah, agora negociou? Pode olhar pra mim pra responder. Só pra você. Em nome de Jesus, amém. As belinhas da igreja falavam que eu ia casar com ele. E eu não queria casar com ele. Assim, era o Davizinho, né? O pastor da igreja, as moças chamavam ele de Davizinho. Minha mãe tinha muito contato com ele, por causa que ela era a mulher da música da igreja. A igreja no tamanho que era. Minha mãe dirigiu coral, Sociedade Senhora. Eu comecei a perceber ele me olhando. Ele fala que... Isso daí dá risadinha, né? E eu comecei a falar com meus pais. Falei, ó, o pastor tá me olhando. Sai de fininho, não. Vem cá. E eu falei pros meus pais. Só que... Eu não queria nada com ele. Não era nada. Mas eu percebi. Né? E... Eu não sei o que aconteceu. Eu creio que foi o Espírito Santo que mudou meu coração. De repente eu comecei a gostar dele. E aí ia ter um acampamento na igreja. E nesse acampamento a gente começou a se olhar. E os... Todo mundo percebeu. A gente achando que não. Aí quando foi num almoço, eles começaram a cantar. A Renata tá gamada com o pastor. Misericórdia. Entendeu? Não falaram misericórdia não. Eu que falei agora. Né? A Renata tá gamada. Gamada na época, apaixonada. Então tem que trocar a palavra, né? Hoje. A Renata é apaixonada com... E depois, graças a Deus, começaram a cantar que ele está apaixonado com a Renata. Aí eu falei, ai! Que bom! O pastor tá apaixonado com a Renata. E começou a cantar também. Uma das coisas que marcou esse acampamento foi justamente o pastor Márcio voltar os olhos para a Renata. Onde ele começou ali a ver aquele flertezinho, aquela paquera. Né? E a gente era assim... A Renata era adolescente, né? E houve, assim, um buchicho muito grande na igreja por causa disso. Né? Da diferença de idade. E como a gente sabe, igreja... Um pastor de 24 anos, muito novo. Né? Assuma a igreja igual a Batista da Lagoinha. Com certeza tinha muitas moças interessadas nele. Porque jovem, solteiro. E ele, quando vê ele, se interessa pela Renata. O pastor Márcio nunca foi muito bom para cantar, não é? Mas ele gostava de fazer serenata para a Renata. Então ele me levava para cantar. Eu com o meu violãozinho ia lá, cantava e eu chamava aquilo de serenata. Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, De receber a glória, a honra e o poder. E acabou o acampamento. Nada, não aconteceu nada. A raiva que me deu. Aí quando estava todo mundo no ônibus para ir embora, ele chegou perto de mim e me deu um livro para ler. O Pequeno Príncipe. Eu vim embora com raiva, nem vim embora para casa. Aí cheguei em casa, contei para o meu cunhado. Olha aqui, tal, né? Aí o meu cunhado, você não entendeu? Ele vai pegar o livro de volta. Ele vai te procurar. Aí eu fiz aquela festa, né? É mesmo e tal, né? Aí passou uns dias, quatro dias. Ele ligou lá para casa. E eu atendi. E aí ele falou, É, está acontecendo alguma coisa entre nós, né? Você está percebendo? Eu falei, sim. E tal. Aí ele falou assim, Então a gente podia começar, né? Um namoro, mas eu queria que a gente guardasse segredo. Não quero que você conte nem para os seus pais. Eu falei, misericórdia, né? Falei, tá, tudo bem. Eu estudava à tarde no colégio. Fui para o colégio, contei para o colégio inteiro que eu estava na mão. Querendo contar, né? Aí voltei, eu estudava à tarde. Quando eu cheguei em casa, estava todo mundo com aquela cara, fazendo aquela cara, rindo para mim. Então eu falei, o que que foi, gente? Aí falaram que ele ligou, conversou com minha mãe, falando, né? E eu acho que ele fez um teste. Será que ela vai contar? O tanto de moça que saiu chorando para o banheiro da igreja. E dito? As meninas, as moças mais velhas, usavam, tapavam os joelhos, né? As sainhas mais compridas, né? Para namorar o pastor, né? Mas eu não usava, não. Eu usava quatro dedos acima do joelho. Aí o meu cunhado falou, não é com essas pernas de fora aí que você vai conquistar o pastor na época. Eu falei, ó, se ele me quiser, vai ser desse jeito. Eu não vou abaixar a bainha de saia nenhuma. Mas passou uns meses, o Zé Mané, Márcio Baladão, falou assim, será que você não podia abaixar um pouquinho a sua saia, não? Ô raiva que me deu. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, ele pediu para eu abaixar. Ô filho, musta, vamos abaixar assim dois dedinhos. Não, mãe, vai ficar igual a Maria mijuna. Coisa horrível. Aí eu lembro que minha mãe abaixou a saia. Mas Deus me ama tanto que passou uns seis meses, veio a moda do Chanel. Chanel era a moda abaixo do joelho, chiquérrimo. Então as moças usavam. Aí pronto, fiquei chique demais. Ela não é fácil dobrar, não. Ela diz sim, é sim, não, é não. Quando eu comecei a gostar dele, eu tinha assim muito certo, porque eu orei ao Senhor, porque eu falei, ó, se for para namorar e casar, eu quero. Eu não quero namorar pastor para terminar, não. Então eu tinha uma convicção que eu ia casar com ele muito grande. Tanto que teve um mês de setembro, ele deu uma pausa. Ah, eu vou pensar, quis terminar. Vamos dar uma pausa e tal. Você é muito nova. E eu fiquei com muita raiva. E falei assim, olha aqui, não adianta. Você vai casar comigo. Nem que for 10 anos, eu vou te esperar. Eu lembro direitinho, eu falando. Eu vou te esperar 10 anos. Aí ele, ei, não pensa assim. Não tá certo. E não sei o quê, não pode. Eu falei, pode sim, pronto, acabou. E ele tinha me dado um chaveirinho que tinha a foto dele. E ele tinha esse chaveiro. Também. E terminamos, fui embora. Nesse término, eu ainda comprei uma camisola para lua de mel. Olha, você vê que ideia. Ninguém sabia. Minha mãe sabia. Tinha um casamento. Casamento lá na igreja e tal. E depois tinha a festa na casa dos irmãos. E fomos para a festa. Aí chegamos lá na festa. Ele foi também. Minha mãe me sentou do lado dela. Não deixou eu levantar. Aí o pessoal vinha, servia e tal. Aí ele veio e me deu um doce. Minha mãe quase morreu de raiva. Aí eu aceitei o doce. Aí ela, vamos embora. Queria ir embora. Falou com meu pai. Vamos embora. Vamos embora. Chegou lá no portão. Meu pai falou assim. O pastor Márcio pediu para levar ele em casa. A minha mãe. Você deixou? Eu deixei. Deixa ele levar ele em casa. Aí tinha 20 dias só, né? Aí foi me levar em casa. Aí ele mostrou um chaveiro. Meio aquele chaveirinho com a minha foto. Eu falei, isso aí para mim não significa nada. Essa foto aí do chaveiro. Essa libra aí. Aí nisso aqui ele foi falando, né? Que gostava de mim, tal, tal, tal. Não lembro mais as palavras, né? São 46 anos também, né gente? Pelo amor de Deus. E aí quando parou em casa, na porta de casa, ele falou assim. Você quer casar comigo? Desse jeito. Quase morri de susto. Aí eu fiz uma maior gritaria dentro do carro. Eu falei, quero, eu quero. A Renata, quando eu busquei alguém para casar, naquela época pastor, era para casar com pastora. Não é errado isso. Mas eu queria casar com alguém que pudesse ser minha esposa, mãe dos meus filhos, e para eu fazer o ministério, continuar fazendo o ministério. Eu queria continuar fazendo o ministério. Mas eu não pedi uma auxiliadora do público. Paro como Cristo amou. Não somente hoje, não somente agora, não somente na festa, mas todos os dias que Deus conceder. Poder te ajudar em todos os seus problemas, e em tudo a exaltar o nome do Senhor. Prometo fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Não ia fazer festa dentro da casa. Ia só ir lá para o dia do casamento, assim, os padrinhos, né? A família. Mas gente, acho que o povo tem que ir a chamar da vida. Olha lá qual é a foto aqui da Renata, como é que está bonita aqui, ó. Na igreja teve uma mulher uma vez. Você lembra, amor? A cara dele. Está lembrando? E ela, assim, terminava o culto, ela ia lá no púlpito. Ia lá no púlpito, toda bonitona. Aí, quando eu comecei, eu falei, agora eu vou lá para o púlpito também. Aí eu comecei a ir lá, ficava do lado dele. Fiquei assim. Aí eu lembro que uma vez o André estava comigo. Falei, André, vão enfrentar ela lá, porque eu vou falar para ela para ela parar de escrever. Porque ele não lia as cartas dela. Ficava lá, neguei. O Márcio mandava as meninas lerem a carta, lugar fora. Aí eu enfrentei ela com o André e falei assim, olha aqui, eu quero só te falar o seguinte. Não adianta você escrever essas cartas, porque o Márcio não está lendo nenhuma. ele não lê nenhuma das suas cartas. Mas eu tenho toda a liberdade para falar. Depois que eu casei, nunca olhei para outra mulher. Aí eu acredito, amor. Vamos chegar aqui. Aqui é cheio de quadro, gente. Agora essa foto aqui, que é bonita. Assim, quando casamos, foi 1º de março de 1975. Então, isso aqui foi no outro dia. Estava indo para Guarapari, indo para Guarapari, passava por Ouro Preto. Então, almoçamos aqui em Ouro Preto e tiramos essa foto. Comemos macarrão, batata, sardinha, muito tempo. Esse povo acha que é tudo glamour, se eles terem, para o pessoal não ter dinheiro. Mas nós comemos muita sardinha. Eu lembro, era tão bom. Ele nunca me cobrou nada. Às vezes a gente ia no culto, alguma igreja, da igreja, uma congregação, que hoje são as igrejas. Hoje nós temos várias igrejas. Aí ele falava assim, você quer ler um versículo lá na frente? Aí eu, ah, não. Outras vezes eu lia. Você quer dar uma palavra? Então, às vezes eu dava, outras vezes não. Então, ele foi vendo que não era, né, muito forte isso dentro de mim. Mas eu sempre participei de coral, sempre cantei no coral, sempre me envolvi na, no berçário da igreja. Fiquei sete anos no berçário. Então, nunca me senti cobrada por essas coisas. Então, eu não sinto que eu tive choque de ser esposa de pastor, não. Não tive. Que no namoro, ele falou assim, ó, eu queria te falar que às vezes a gente vai estar marcado para encontrar, mas se chegar um pedido para eu visitar uma velhinha, então eu vou visitar a velhinha. Aí eu falei, muito bem. Entendeu? Eu falei, tá certo, não tem problema não. Ele ama, né, o que ele faz. Apaixonado por ovelhas, apaixonado por fazer o senhor sorrir, né, isso que ele fala. Então, eu sempre admirei isso nele, né, de, principalmente de ser a mesma pessoa na igreja e lá em casa. Na ocasião, ela tinha 16 anos e normalmente quem dirigia a sociedade feminina na igreja era a esposa do pastor. Agora imagine, a Renata ficar cuidando de mulher de 60, 70 anos. Hum, podia ser. Mas a Renata, ela fez o papel dela muito bem, muito bem, como esposa, como mulher, como mãe, e a minha vida era muito intensa. Muitas vezes saía de manhã e voltava só de noite. Ela nunca reclamou. E teve um momento só no filhinho que nós perdemos, o Lucas, ele chegou, eu já estava no bloco cirúrgico, porque ele estava em venda nova, que era longe, naquela época, era muito longe. Vou ficar com raiva do ministério. Vamos entrando. A porta é estreita, mas o caminho é só. Vamos chegar. Podem chegar, gente. Bem-vindos, viu? Isso. Só sobe gente bonita aqui, hein? Tem até aranha, olha só. Cadê o resto? Acho que eles vão passar pela sala. Ó. Tiveram medo da porta estreita, né? Isso. A porta é estreita, mas chega, todo mundo chega junto. Vamos então. Olha só. Quem está aqui, ó. tem que virar com cuidado. Ei, ó. Pegou no flagra. Bastidores, documentário. Essa é a primogênita, hein? É. É. Ah, tem que abrir aqui. Abriam. Isso. meninas. Está. Aqui o sugestão é ótimo. Ele chegou, né, Joy? Eu também vou usar a minha data. Aqui é a Joy Essa é a Joy E a Joy chegou Faz quatro anos que ela chegou E ela foi assim um presente E acho que Jesus fez um bichinho desse assim Só para dar carinho Não tem outra coisa que Não seja só Dar carinho Ana Paula Valadão Peça Take 1 Ei Senhor, me ajude Meu Deus Tô nervosa Ele sempre me chamou de primogênica E me deu o apelido de Cinda Por ser princesa Cinderela E muito carinhoso Sempre muito afetuoso Muito terno Meu pai nunca levantou a voz pra mim Desde as minhas primeiras lembranças Sempre foi esse pai assim Muito doce Muito meigo E ao mesmo tempo muito firme Que não precisava Fazer nada pra Impor a sua presença O respeito O temor Do Senhor E a ele também Acho que eles puxaram mais Assim Muito da Rê Os três tem mais da Rê Aqui que era o quarto do André Então aqui cada um tinha o seu quartinho Esse é o quarto do André E o nome desse quarto é o quarto do André Olha aqui os negocinho que ele colocou Aqui até hoje Aqui na farinha Nesse Estava vendo aqui Tudo isso aqui É da época que ele morava aqui Eu e meu pai Nós somos muito diferentes Muito Em tudo A gente A gente tem o mesmo DNA A gente tem os mesmos princípios Mas a gente como homem Nós somos completamente diferentes Eu acho que eu sempre fui muito autêntico E meu pai me ensinou a ser assim Meu pai me ensinou a A realmente eu ser quem eu sou Desde a minha adolescência Coisa simples, por exemplo De eu querer no meu quarto Ter um quarto todo grafitado Meu pai foi comigo comprar spray Pra eu grafitar o meu quarto Tipo Eu tenho certeza que ele nunca ia ter um quarto grafitado Mas quem eu era Ele nunca me reprimiu Me deixou ter meu quarto Minhas coisinhas Meu jeito de ser Dizem que quando eu era bebê E na primeira infância Eu era muito quietinha Então ele orou e falou Senhor, me dá um filho levado Mas o Dedé veio mesmo Assim, espuleta E a gente tem um monte de histórias Eu cheguei um dia da igreja Eu e o Dedé Mariana ainda era muito pequena E o papai e a mamãe tinham falado Hoje, num domingo Vocês não vão pedir pra ir pra casa de ninguém Porque era um tal Em toda igreja é assim Meus filhos fazem isso Acaba o culto Quer ir passear na casa do fulano Quer ir dormir na casa do ciclano E aí eles estavam colocando alguns limites Mas a gente desobedeceu Então, chegando em casa Como a gente combinou O papai vai disciplinar vocês E a gente Aaaaaa Aquele desespero Abaixa as calças Gente, meu pai pegou o cinto Gente, meu pai pegou o cinto Eu lembro de ouvir o barulho do cinto Saindo da calça E a gente desesperado Meu pai levantou o cinto Eu ouvi o barulho assim Fez carinho no bumbum Levantava o cinto Fazia carinho no bumbum Levantava o cinto Fazia carinho no bumbum Agora o quarto da Ana Paula Era o daqui do lado Esse aqui É o quarto da Ana O quarto da Ana agora Virou só quarto de Só de neto Aí agora tem as coisas Só de netinho Homem-aranha Essas coisadas todas Dos meninos Aqui que a Ana Ficou aqui Saiu daqui pra Pra casar Viveu aqui E aqui é o da Mariana Da Mariana Virou Quarto dos bebês Aí todo netinho Esse aqui ficou Da Maria Então a Maria Tá aí até hoje É verdade que não é o mesmo Móvel Mas Mas É o quarto dela E eram muito pacíficos Eles Não é Não tivemos assim Problemas confusos Com ele É verdade Que homem Pensa diferente da mulher Então tinha duas mulheres E um homem Né E o André Ele Era um menino obediente Mas ele era muito levado E eu gosto de menino levado Que tem alguns que já são assim Tão cheio de nome toque Coisa assim Mas o André não E o André sempre cativava Outros também A Ana Já assim mais intelectual Mas Ela sempre Se ela tirasse Na prova Dez Se não fosse Se ela tirasse oito Já a Mariana Ela Né Logo depois que ela nasceu Ela Estudou no colégio cristão Então a formação dela Todinha Foi no colégio cristão Nosso colégio E depois ela foi para a faculdade E Depois achou outro caminho Que não era aquilo que ela queria Ia estar fazendo o que ela quer Até hoje Eu achei que vocês nem estavam gravando Mas Ela falou tudo E ela nasceu Aí ela fica Pegava a mosca E agora vai matar Tem um versículo na Na Bíblia fala assim O pai corrige O filho que ama E eu Não precisei ser corrigida Né De apanhar Eu nunca apanhei Nossa Graças a Deus E aí Eles me pegaram um dia chorando Eu estava chorando Eu era pequenininha Vocês não me amam Vocês não gostam de mim Aí eles me pegaram Para a filha que está chorando Porque vocês não batem nele Por causa que eu tenho que apanhar Porque eu aprendi Que o pai corrige o filho que ama Aqui em casa tem muita foto A foto mais bonita que tem aqui É essa aqui É a que eu acho Tá vendo Essa é a foto mais bonita E ela está bonita até hoje Olha Esse aqui foi Em março de 75 75 Eu tinha 26 anos E ela tinha 16 Hoje falar com Alguém em casa com 16 anos É É outra realidade Mas daqui 3 anos Já vão fazer bodas de ouro 50 anos 50 anos Olha Tão bonita Gente Até hoje E é uma coisa muito interessante A Renata Ela é tão alegre Ela é tão alegre Tão alegre Isso ajuda muito E o que aconteceu Quando ela ficou Veio a Ana Paula Veio O André Depois Veio O Lucas Mas o Lucas Ficou só um pouquinho O senhor levou E Depois veio a Mariana Mas quando ela ficou grávida Da Mariana Ela ficou com diabetes E até hoje Ela tem diabetes Não tem um dia Que eu não ore Por ela Tem hora Ela tem um aparelhinho Que fica medindo Tem hora Que está lá A 350 Tem hora Que está lá A 50 Tem hora Que sobe Para 100 Tem hora Que chega A 200 Mas é um milagre A Renata É um milagre Do senhor Muito bom Por aqui Como é que eu estou 212 Está bom Nós lutamos Com a enfermidade E eu Cheguei Bem Nessa fase Difícil Porque Eles tinham tido Duas perdas De bebês Tinha a Ana Tinha o André Aí minha mãe Tinha sofrido Um aborto E depois Veio o Lucas Que nasceu Tem registro Você imagina Enterrar Um neném E aí Veio a minha gestação A minha gravidez E a minha mãe Passou mal Demais 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 Tanto que Os médicos Diziam Ou vai ela Ou neném Então foi Foi uma gestação Com muitas injeções Na barriga Pro meu pulmão Se amadurecer Então sempre foi Uma vida De lutas Cada dia Ela está mais bonita Do que era antes É verdade que hoje Ela está passando Um tempo muito delicado Cega de um olho O outro está Tem que ser bem cuidado Muda Muda completamente A A complexão física Que eu dou trabalho Para esses povos Pelo amor de Deus Mas Eu 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 levo isso Numa boa Entendeu Difícil Muito difícil Diabetes Na minha vida Eu tive descolamento De retina Foi muito difícil Também Mas eu enxergo Um olho só Eu enxergo Tudo Eu creio Na cura Até o fim É viver Um dia De cada vez E tem aquela Certeza Da palavra Que o choro Pode durar uma noite As alegrias Vão amanhecer O que está com esses olhos Cheios da água? Não sei Está dando certo? Tá Ora aí Para eu pegar O fio da meada De novo Senhor Em nome de Jesus Pai Diz-as nem Diz-as nem Forever Pai Amém 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 Foi a hora que me fez Cadê o negócio O coração dela Guarda, protege Amém Trazer a lembrança Tanta coisa tão linda Verdade Muita coisa boa Tem muita coisa difícil Mas também tem muita coisa boa Muito mais das boas Não tem alguma coisa boa Você é muito especial Fih Ah Fih é sim Com cheiquem Primogênita Nunca dito É, nunca dito A gente tem uma fala Que meu pai conta Que ela estava ainda No efeito da anestesia Quando eu nasci E não sabia Se era menino Ou menina Aí ele falou É uma menina Rê Eita Falou É uma menina Rê Aí a mamãe ainda anestesiada Falou Nunca dito Aí virou uma brincadeira Aqui em casa Toda vez que acontece Uma coisa muito boa A gente fala Nunca dito Nunca dito Nunca dito Que eu estou aqui É Nunca dito Há um ano atrás Nós nunca queríamos Que isso acontecesse Nunca Porque não somos masoquistas A gente sofre A gente sofre Em 2006 Era um domingo O pastor ia pregar E ele começou com a dor E essa dor foi muito forte Aí a gente foi para o hospital Ele foi para o hospital Sozinho dirigindo Chegou ao hospital E ali Foi feito os exames E constatou Que ele estava infartando E foi feito Um cateterismo E foi implantado Três estentes Engraçado Que dez anos depois Em fevereiro de 2016 Eu recebi uma ligação Do pastor Que ele começou A sentir um desconforto No peito E eu falei Pastor Vem aqui para a clínica Vamos conversar E era uma terça-feira E ele chegou lá E o eletro estava normal Mas pela nossa conversa Pela anamnese Eu percebi Que poderia ter uma coisa De que merecesse Uma intervenção Aí ele perguntou Se ele poderia Ir dirigindo para o hospital Eu disse que não Aí coloquei Ele em repouso E ele chamou o André O André chegou lá Na clínica E nós Mandamos ele para o hospital O André foi Dirigindo E Foi realizado Novo cateterismo Que mostrou O pastor Com duas razões graves E uma gravíssima Tinha uma obstrução Ali de quase 100% Em torno de 95% De uma artéria Estava ocluída Eu acho que foi A mão de Deus mesmo Porque ele só não infartou Acho que por intervenção divina Que estava realmente Quase fechando uma artéria E a repercussão Ali a gente não tem ideia Do que poderia acontecer E ali o pastor Foi implantado novamente Mais três estentes Então o pastor Márcio Atualmente tem seis estentes Três ele colocou em 2006 E mais três em 2016 Eu tenho 30 anos De profissão Fui pontonista De unidade coronariana De pronto-socorro cardiológico Durante muitos anos E eu não conheço Outro paciente Eu não tenho outro paciente Que tenha seis estentes Então Ele completando 50 anos de ministério Que é algo assim Que a gente fica tão feliz Eu vejo que é um milagre Obrigado Senhor Meu milagre chegou Minha vida mudou Meu milagre chegou Sempre Cuidas de mim Mesmo sendo tão grande assim Sempre Lembras de mim Me alegro em ti Me alegro em ti Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Para agradecer Para agradecer Nós não temos palavra Pai não Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras O meu milagre chegou O meu milagre chegou Esse ano A gente quase perdeu o Senhor Foi muito difícil Aquele domingo Que o Senhor foi pregar E o Senhor não voltou pra casa O Senhor foi pro hospital Mas nós sabíamos Todo o tempo Que o pastor Dos pastores Seu pastor O nosso pastor Ele prometeu Que estaria conosco Ainda Que nós passássemos Pelo vale da sombra da morte A gente A gente Não consegue muito Separar assim A igreja Na nossa vida comum Na minha infância Sempre tive Colegas no colégio Mas amigos mesmo Sempre foram da igreja A família E a igreja A gente Eu assim Não tem como Separar uma coisa Da outra Parece Sabe É uma coisa Meio que fundida Ir pra igreja Faz parte da vida E uma coisa Que meu pai Fez muito É assim Se não dá Pra estar em off Junto Vamos viver O ministério Juntos Eu tive uma crise De apendicite E ele Ele tava fazendo Um gabinete E ele Trouxe O rapaz Com quem ele Tava conversando Pra me levar Pro hospital Porque tinha que Continuar o assunto Com a pessoa Eu acho que Meu pai Hoje Ele carrega Marcas Que ele não Precisava carregar Ele tem Feridas Ele tem Solidão Ele tem Vazios Ele tem Perdas Muito grandes Que ele podia Não ter Na vida dele Porque ele escolheu A vida que ele vive Então assim A vida é ele que fala Mesmo E nos ensinar A vida é feita De escolhas Então ele Mergulhou no mundo Que ele mesmo criou Ele mergulhou Numa forma de ser Que ele mesmo Estabeleceu Foram as escolhas Que ele fez Ele fala Que faria outras Não deixaria De ter feito Coisas no ministério Pra ter feito mais Com a família Com a esposa Pra ele mesmo Ele diz isso bastante E é verdade mesmo Mas é a vida A vida é feita De acertos e erros E faz parte Então assim Ele se entregou demais A gente colhe Esses frutos Maravilhosos Todo mundo A igreja vive Ele vive também Mas é fato Tem muitos arrependimentos Que no período De férias Dos meninos Eu tinha que ficar Trabalhando Já como pastor Então e a Renata E os meninos Muitas vezes eu fui Muitas não Quase todas Eu fiquei muito com os meninos Pouquíssimas vezes Eu fui junto Você foi Verdade Confesso que como filha Às vezes eu ficava Com ciúmes da igreja Poxa No sábado Eu tinha que passear Com as famílias Dos outros Porque o meu pai Não era um pai Que ia me levar Pra passear Meus pais Eles sempre diziam Olha Você não vai Depois do culto Passear Com os adolescentes Porque Alguém vai dizer Pra sua própria família A filha do pastor Tá Então eu posso ir E vai ser um argumento Pra fazer coisas Que não se deve Às vezes Eu queria usar Uma roupa tal Que tava na moda E meus pais Me chamavam Ô filha Olha Não condiz com você Você é diferente Mas eu acredito Que tudo isso Contribuiu Pra o que Deus Tinha pra minha vida No futuro Com a exposição Tão grande Que chegou O filho do pastor Querendo ou não Ele é alguém cobrado Poxa Mas o filho do pastor Falou um palavrão Poxa Mas o filho do pastor Tá namorando de novo Já terminou Já tá namorando de novo Estudava no colégio Da igreja Então O diretor Era ele Eu tinha que Estudar Porque se eu não estudasse A filha do diretor Tira nota ruim Eu lembro que a gente Morava numa casa De três andares Porque o papai Ama construção E cheio de ideias E ele ia puxando Pra cá Pra lá E a casa foi crescendo E a gente Correndo Descendo as escadas Chegamos num andar Onde ficava O escritório do papai E a gente Brincando mesmo Mas quando a gente Passou pela porta A presença de Deus Era tão forte lá dentro Porque o papai Estava orando Que eu e o André Caímos no chão E a gente foi Arrebatado No espírito E o André Tem histórias Experiências Que ele teve naquele dia E eu também Eu tive visões De anjos Visões do céu Porque a glória De Deus Estava ali dentro Daquele escritório Eu me lembro Que ele Ele ama Ficar de joelhos Então eu tenho Lembrança De eu ficar Assim Junto dele No joelho E ele E ele balanga Assim né Orando E eu balangava Junto com ele O orar em línguas Eu imitava A língua dele Ele até hoje Tem essa língua Que é Eu na minha cabeça Mariana André Que anda lá E era eu E eu imitava A língua dele E aprendi A orar com ele A gente cresceu Muito livre Assim Meus pais Eles foram Muito sábios Nunca houve em nós Da parte dos nossos pais Uma cobrança Ministerial Uma coisa assim Você vai ser pastor Um dia Um dia você vai pregar Nunca Absolutamente Nunca nem um Nem de brincadeira Assim de chamar De pastorzinho Sabe Eu estava indo Para o caminho Da computação Processamento de dados Mas na escola bíblica Eu decidi mesmo Viver um chamado Em Deus E eu me lembro No meio desse Primeiro seminário Que eu fiz Meus pais Me falaram Não André A gente sempre soube Que você tinha um chamado A gente sempre soube Mas Deus ia falar Com você Na hora certa Eu fui Para a faculdade Eu passei No vestibular de direito Ele me apoiou Quando eu resolvi Trancar a matrícula E procurar um seminário Porque realmente A chamada ministerial Estava queimando No meu coração E ele entendeu Ele ficou muito feliz Apesar dele nunca ter Sugerido Ou imposto isso Entrei para Psicologia E por incrível Ele nunca foi Os meus pais Nunca foram aqueles De impor Sabe Não Você não vai Para uma faculdade Você tem que ir Para um seminário Teológico Ou Viajar E ir para um seminário Fora Enfim Eu acredito Que assim Eu tive muito Privilégio De ser inspirada Por ser a mais nova Então eu fui inspirada Pelos meus irmãos Aprender com os erros deles Com os acertos A ouvir Observar O que fazer O que não fazer Eu cresci Dizendo que Eu não queria Casar com o pastor Porque Eu também via Muitas renúncias Da parte do meu pai Muitas pressões A responsabilidade É muito grande Essa Heterogeneidade Da igreja E das pessoas Essa heterogeneidade Essa heterogeneidade Da igreja Essa heterogeneidade O pastor Márcio Ele tem uma visão Muito de águia Ele observa Cada detalhe Cada situação E eu não sabia Que eu estava Me observando Enquanto os cultos Aconteciam Então ele percebeu Que algumas reações Que eu tinha Nos cultos Não eram Assim Muito boas Ele me chamou Para uma conversa Aqui nessa sala Num sábado à noite De julho Do ano 2000 Eu conversei com ele Falei de todas As minhas preocupações O que eu achava Que estava acontecendo Que tinha que mudar Que tinha que ser diferente Que tinha que ser de uma maneira Tinha que ser de outra maneira Então eu lá Na minha altura Dos 26 anos de idade Conversando com o pastor Márcio Que tinha lá Não sei quantos anos De ministério Colocando tudo aquilo Que ele deveria mudar Na igreja E tudo mais Ele ouviu Durante uma hora e meia E quando eu terminei de falar Ele disse Você tem certeza Que você quer casar Com minha filha? Eu falei Pastor Márcio O assunto não é esse Não filho Eu acho que você Está muito confuso Eu acho que você Precisa pensar direito Eu acho que Nós vamos adiar Esse casamento E você não vai falar Nada com a Ana Então Eu tive essa experiência Do pastor Márcio Assim Firme O pastor Márcio Decidido Tentei argumentar Com ele Ele não teve conversa Foi embora Para casa Angustiadíssimo Passei a noite Acordado Às seis horas da manhã Fui para o culto Na Lagoinha E ali no culto Da Lagoinha Eu tive uma experiência Muito forte Com Deus O Espírito Santo Me falou Êxodo 14 e 15 Eu abri a Bíblia E estava lá escrito Moisés Por que clamas a mim Diga ao povo que marche E eu disse Deus Você está falando com Moisés Não é comigo Porque naquela ocasião Eu estava assim Bem confuso Em relação A ação do Espírito Santo Nos dias de hoje E foi exatamente isso Que o pastor Márcio Havia percebido Eu me levantei Chamei os irmãos Para orarem E marcharem Como o texto estava dizendo E ali eu tive uma experiência Assim muito forte E que eu vejo como Uma transformação na mente Quase que uma libertação De conceitos De sistemas De pensamento Que eu vivi naquela manhã E depois de duas semanas Eu procurei de novo Para tomar um café Para dizer Pastor Eu amo a sua filha Eu quero me casar com ela Aí ele olhou para mim E disse Ô filho Que bênção Pode casar Eu vejo Tanto também Do perfil do meu pai E do meu esposo Eu creio que eu procurei isso De tanto admirar o meu pai Isso se refletiu também Ao encontrar o Gustavo Eu quando quis me casar Muitos dos pontos Que eu coloquei Com certeza Foram características dele A gente pode falar assim Meu Deus Não é perfeito Mas eu vou se ralar O Senhor é uma coisa Que tem que ser estudada Se eu fosse o Pastor Márcio Eu não tinha deixado Eu casar comigo mesmo Entendeu? Primeira vez Que eu encontrei Com o Pastor Márcio Foi mais uma vez Uma demonstração Da simplicidade dele Eu fui para Belo Horizonte Mariana tinha sido internada A gente não namorava ainda Mas eu já estava apaixonado Por ela Mariana A gente já estava Se gostando muito Se falando por telefone Eu lembro que ela Passou mal E aí ela Ficou internada E eu peguei Comprei um buquê E fui embora Fui embora para Belo Horizonte E eu falei Eu vou lá Me apresentar para a família E vou cuidar dessa menina E tal Muito novo Muito corajoso E eu cheguei lá Fui recebido por ele Mas eu lembro que Passei o dia inteiro No hospital com Mariana Com o Pastor Márcio Minha sogra Dona Renata E no final Na hora de ir embora Nove e pouca da noite Ele falou Filho, então Eu não tinha onde dormir Você acredita que eu fui para Belo Horizonte Sem ter onde dormir Nem pensei onde é que eu ia dormir Eu só queria estar lá E poder Demonstrar para Mariana Que eu gostava dela Que eu queria cuidar dela E para o Pastor Márcio Minha sogra também Que é só ouvir a gente falar de telefone E eu lembro que Quando acabou a visita Eu tive nove e pouco Eu tinha que ir embora Ele olhou para mim e falou Então filho, você vai dormir em casa comigo Eu falei Meu Deus do céu E aquilo foi um choque Que eu falei Cara, ele não sabe quem sou eu Ele nunca me viu Primeira vez que ele me viu Ele já me chamou para ir Dormir na casa com ele Que ele estava sozinho E eu lembro que ele E ali eu fui começando a conhecer O coração do Pastor Márcio Ele para não me constranger Ele foi fazendo de tudo Para eu poder me sentir à vontade Eu lembro que eu falei Se ele me chamar para jantar Eu não sei nem sentar em uma mesa direito Porque eu era muito simples Sempre foi muito simples Ele vai ver que eu não sei comer direito Que eu boto o ombro na mesa Ele vai querer me levar no restaurante chique Eu fazendo aquelas ideias O Pastor Márcio é um homem poliglota Não sei falar direito Eu sempre assim E eu com aquela ideia E aí eu lembro que ele olhou para mim Entrou no carro Ele olhou para mim E ele falou assim Você gosta de Bob's? Eu falei Ele é dos nossos Eu sou apaixonado com o Bob's Então vamos no Bob's E aí nós fomos no Bob's No meio do caminho Eu pensando também O que eu vou conversar com ele Esse homem que sabe tudo da Bíblia Sou todo inteligente Aí ele perguntou Você é carioca? Então você deve torcer para o Flamengo Até o Bob's eu fui escalando o Flamengo inteiro Para não puxar outro assunto Conheci a Ana primeiro História longa Mas resumindo Ele gostou assim de mim Quando ele me viu assim numa foto Ele já pensou no Dedé Achou que eu combinava com o Dedé E ele me mandou um livro Sobre na época Sobre namoro Sobre Coit E ele encheu o livro de fotos do André Desde o André pequenininho Assim cada capítulo Ele colocou um monte de fotos do André O André com a Ana O André com a Mari E mandou para mim lá para Londrina E eu não entendi nada Um livro sobre namoro O André nos Estados Unidos Eu nunca tinha visto o André Então é um homem de fé Ele já viu lá na frente E aí depois de muitos anos O André voltou Enfim Não tinha dado nada E ele insistiu Ele marcou um dia Um almoço Quando era impossível Eu encontrar com o André No final de um congresso Que tinham Sei lá Sete ou oito mil pessoas E ele tirou o André De lá de dentro E falou comigo Para almoçar com ele Armou tudo E eu e minha mãe Almoçarmos juntos Que a gente logo ia embora E quando eu cheguei Todo mundo tipo saiu E aí ele levou o André Então ali que o André Já me pediu de cara Em namoro Em casamento Mas foi hiper arranjado Então eu falo Que o meu casamento Foi arranjado E pelo Pastor Marcio Um dueto Um dueto Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha O marido da Renata É verdade Quando ele chegava em casa Eu ouvia o barulho da porta E ele entrava cantando Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha O papai do coração A música mais especial Eles montaram o cavalinho nele aqui Muitos anos Menino pequeno Isaac Benjamim E o Lourenzo E Fui uma tensão de ninguém As portas virando De cabeça pra baixo Aí eu falo Vou fazer Pode fazer o grito Pode Para Esses valadão Eles tem uma paciência O estupim dela Sou brava Quando perturbo muito Passa dos limites O estupim dela deve ser Três centímetros Até a hora que chega uns cinco centímetros Como é que eu falo? O meu estupim vai dois quilômetros Gente, eu lembro do meu pai de quatro com Isaac em cima brincando de cavalinho Que o que ele ama e se diverte com esses netinhos Foi Isaac e Benjamin Take um A gente te ama Mais o que tudo Em nome de Jesus Amém Que lindo cara Existe sim Uma benção geracional Quando eu vejo os netos Os netos Gente Eu espero ver que a graça de Deus os bisnetos Mas quando eu vejo cada um As meninas A ternura A beleza da vida É exatamente essa Amar vocês Fico falando carinho nessa barba E eu dou um beijo pra você Tchau A barriguinha dele é um travessão Mas sempre que eu dou Que barriguinha dele Aqui ele é magro Aqui ele tem uma pancissa Você está comendo correndo atrás da gente Ele botou uma pancissa 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 Sempre que eu tinha medo Lá na sua casa Eu sempre ia na sua cama E você contava a história Do binguililim Que é um macaco vermelho Que mora lá na floresta amazônica Que tem muitos amiguinhos Conta não Inventa histórias É Ah ele inventa histórias É um macaco chamado binguililim Binguililim Lamos Pode perguntar pra todos os netinhos A história do vovô Binguililim Binguililim Aí Quando eles estão aqui Agora mesmo Os três vão chegar Então vão pra nossa cama Então arredomar De vez em quando Ela vai pro colchão De vez em quando A avó vai dormir no chão Né amor No chão Ele estava na árvore dele Caiu um Um espacionado Um espacionado Que chama um anel Aqui Ele vem vizinho Virou-se herói Ele ama carinho Assim nas costas Ele ama quem passa a mão Ele ensinou pra gente Puguir Puguir é muito bom nas costas Porque a casa que eu morava Era de assoalho Não era assim Tivesse piso Não Aí ficava aquele assoalho alto Né Então tinha muito rato E tinha muita pulga Né Falar isso Né amor É sim E quem que não quer ser Quem que não gosta de tempo Coça aqui Coça aqui Coça aqui Eu não gosto de coçar Eu amo o tempo Quando você faz as coisinhas No meu pé Sempre faz Eu dou uma risada Eu amo Ele sobe o delazinho É muito bom Só faz coisa boa Puguinha Eu nunca vi ele fazer Uma coisa ruim Eu tenho compaixão Pelo meu pai Né Ele perdeu o pai Ele tinha 15 anos de idade E ele tem reflexos De um De um órfão Assim De um cara que não teve pai Né Então Eu tenho compaixão Por ele assim Por Por ele tentar ser O que ele nunca nem viu Eu penso assim Eu penso no vovô Como um alvo Assim Tipo Ali que eu quero chegar Eu vou ser uma pessoa demais Uma pessoa que me inspira muito E você Alegra a gente Que você Ensina a gente coisas Que Tudo que você faz É maravilhoso E eu sou a sua melhor amiga Eu sou a sua melhor neta Que eu já tive Melhor neta que você já teve É Você sempre fez tudo que eu gostei Você nunca deixou faltar nada E você é o melhor avô Que eu já tive E até pronto Toda hora Quantos dias Quando eu vou ficar aí com vocês Eu fico com muita saudade E quando eu vou embora Eu fico com muita saudade também Desde pequenininho Desde pequenininho Você me lembrando assim Como eu sou amado por você E sempre se importando tanto assim comigo Você plantou uma semente assim no meu coração Que eu não vejo a hora de você poder colher Todas as vezes que eu ver você Eu quero que você possa colher um pouco do amor Que você plantou dentro de mim Eu quero te dar de volta Só um pouquinho Porque Que nem você fala Quando a gente fala de vovô eu te amo Eu sempre falo Não, eu te amo mais Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Estarei pra sempre com você Pra sempre com você Estarei pra sempre com você E agora só eu É importante que na compreensão assim da vida O casamento É como se fosse Vamos subir, mas depois vem Algo que vai descendo A velhice, os anos Acho que nós todos temos que viver Intensamente a época Eu acho muito horrível O que a gente vive Que é a distância, sabe? É muito ruim Quantas vezes eu já fui pra Belo Horizonte Correndo Pra socorrer minha mãe Entendeu? Pra ouvir ela Pra ficar com ela Pra chorar com ela Pra estar com meu pai Entendeu? Pra chorar com ele Pra ouvir ele É bom deixar ele falar Falar, falar, falar A gente fala de amenidades Aí de repente ele solta alguma tensão Aí eu deixo ele falar, falar Não é nem pra pedir conselho Imagina quem sou eu Mas é bom ser um ouvido pra ele, né? Eu nunca pensei em divórcio Mas acho que umas três vezes Eu quis matar ele Ele quer chegar aos 100 anos Aí eu falo Então eu quero chegar aos 90 Porque eu sou 10 anos mais não Aí já falei Nós vamos morrer junto Tô sentado Vendo televisão Oito e meia, nove horas Aí ele Vou preparar a sua janta Então tá Aí vem ele, gente Com a bandeja Eu devia fazer a bandeja Dele Pra vocês verem Pra filmar Com florzinha Ele vai lá fora Pega a bugaville Põe a florzinha lá E a comida Pica o pãozinho Ele pica a carne E põe muita comida Ele trata a minha sogra De uma forma que O André precisa aprender melhor Com o pai dele Ele é incrível Ele leva café na cama Ele, ela senta à mesa Ele a serve Ele faz tudo pra ela Ele dá beijinho nela o tempo todo Ele é muito carinhoso Ele é muito presente Muito prestativo Mas tudo tem a época, né? É uma época pra cada Verdade Cada tempo Cada momento Cada circunstância É verdade É importante a gente viver intensamente Cada estação da vida, né? Cada uma delas E a nossa agora? Agora estamos vivendo Descendo Deixando subir o morro Estou deixando o morro Você está deixando o morro Um pensamento Olha pra Mariana aqui Olha o dia do noivo Olha o dia do noivo Essa camisa aqui Está aparecendo Ela aí Está frio lá fora Tudo frio Não sei o que está aparecendo Vermelhinha aqui Deixa eu ver se a barriguinha está bonitinha Agora é só encolher Beijoqueiro Qual a melhor beijo É, agora é a hora de ver filme, né? Agora nós vamos ver o filme Eu ganho esse bijouqueiro É delícia Hum, quentinho Eu vou viajar de avião Eu vou viajar de avião Tem um versículo na Bíblia Que ela fica falando assim Maridos Obedecem em todas as vossas mulheres É porque tem um versículo Que diz que a mulher tem que ser Missa marida Sabe quando eu quis sair no Fujiko Nunca Eu sempre achei muito fofo Meu pai falando assim Que antes ele era conhecido Como o Pastor Márcio Depois ele foi conhecido Como o pai da Ana Paula Depois ele começou a dizer Que ele começou a ser conhecido Pelo pai do André O pai da Mariana E ele ri disso, sabe? Ele soube lidar muito bem Com tudo isso Assim Ele abraçou a gente A gente Tudo era novo pra nós A notariedade nacional A grandeza das coisas, né? Ele soube nos manter na igreja Então assim Ele nos mostrou Com muito amor Assim A amar a igreja local Continuamos fiéis A igreja local Por mais que fazíamos shows grandes A mídia começava a mostrar Ele com muita Com a própria vida Nos fez amar a igreja Mais do que a fama Eu acho que essa exposição Ela faz parte do chamado de Deus Pra nossa família Tipo, as pessoas olham pra gente E Uns se inspiram No que fazer Outros no que não fazer Mas Deus nos deu essa graça Assim Da gente ter uma vida mais exposta Eu acho que as pessoas Elas acompanham A nosso Anonimato Ao sucesso que a gente tem hoje Eu acho que a gente é uma família Que Deus deu Essa graça no Brasil Assim Das pessoas Acompanhar a nossa vida Eu entendo que faz parte Do nosso chamado Ser uma família Que se expõe Pra mostrar pras pessoas Que ser crente É ser O que a gente vive É uma forma de ser crente Sabe? Então Todos nós Nunca tivemos dificuldade com isso É assim A gente ri A gente zoa um ao outro Às vezes A gente ora um pelo outro Quando tem perseguição Ataque No grupo da família Meu pai é um homem muito sábio E uma das virtudes dele É a sabedoria com as palavras Então Ele é muito sábio pra falar Muitas vezes Situações que eu já enfrentei De ser mal entendida Ou de ser criticada Foi por falar coisas que O meu pai depois Vinha falar Filha, talvez você realmente Poderia ter falado De outra forma Ou Não é isso que você deve Preocupar em falar O André Se Alguém falar Seu nariz é feio Aí ele fala Seu nariz é mais feio Que o meu Pra mim Se ele falar Que meu nariz é feio Eu falo Mas Que nariz bonito Que Jesus te deu Deu pra entender? Então O André Ele O temperamento É diferente Já Ana Paula Alguém diz Que é o pastor Márcio De saia Mas parece muito Sabe? Pode pisar no pé dela Ela não vai pisar No pé do outro A Mari Ela tem um temperamento Assim Muito bonito Assim Da mãe Sabe? A Mari É aquela mãezona Assim Com os filhos Eu acredito Que é algo Que a gente vai aprendendo Ainda mais nos dias de hoje Nesses dias de Você fala aqui Mas isso é exposto Ao mundo Na internet Sem limites As coisas saem do contexto As coisas são muito mais Complexas do que antes Eu que fiz Nós dois que fizemos Esses meninos Deus escolheu Eu Entendeu? Ele escolheu E eu lembro No início do Felipe Lá em Niterói Eu lembro ele contando Pra gente Que muitos pastores Não gostaram Que depois a igreja Foi construída No início Aí um amigo dele Escreveu pra ele Nas redes sociais Falando mal dele E tal Aí ele falou assim Ele ia lá E ele tava no carro E já ia Furioso Que o Felipe Graças a Deus Tava melhorando Ele fala E ele tava nervoso E nisso O pastor liga pra ele Ele atendeu Era o pastor Que tava falando mal dele Aí ele pegou O telefone E escutou assim Ô filho Ele escutou Lindo demais Então ele escutou O Márcio falando Como que o Márcio Falaria Pro amigo dele O pastor Márcio Toda vez que tem Uma polêmica A gente já começa Que ouve a voz dele Falando com a gente Assim Filho Sem lenha O fogo se apaga Sempre Então ele é assim Aconteceu alguma coisa Tentaram te perseguir Tentaram falar de você E tal Não põe lenha Deixa o assunto morrer Esquece Sai um pouco Da rede social Se envolve menos Nessa situação Pede, resolve Com quem tem que resolver logo O nome dele Como a Bíblia diz Um bom nome Vale mais do que Muitas riquezas Eu creio que Das maiores heranças Que o meu pai Deixa pra nós Não só família De sangue Mas a família Lagoinha É esse bom nome Que Pra glória do Senhor Eu falo Pai, o senhor não precisa Nem fazer muita coisa Só continue sendo Porque esse É um grande tesouro Houveram perseguições Com o nome do meu pai Houveram perseguições Sim Não tinha internet Mas ele foi caluniado Inventaram mentiras Sobre ele Ele foi perseguido Ele Ele passou por muitas coisas Que se fosse Tempo de internet Com certeza Ele ia estar Nos portais Da internet Mesmo Nas primeiras páginas Os votos Que ele fez As opiniões Que ele deu As pessoas Que ele aceitou Na igreja As pessoas Que ele Recebeu Que a mídia Rejeitou Muitas coisas Talvez até mais Que a gente Acredite se quiser Mas eram outros tempos Eu tenho com ele Muita liberdade Então a gente fala A gente conversa A gente Fica um tempo Sem se falar Né Porque acho que Isso é coisa De homem também Né Homem às vezes Fica meio Cri-cri com o outro Então a gente Vive esses tempos Também Meu pai Não é perfeito Ele mesmo Fala Isso Papai não conseguiu Fazer Papai não alcançou Vocês são muito Melhores que o papai Você faz isso Muito melhor Do que o papai Faz Eu vejo Que a mansidão Dele faz Com que Deus Cumpra isso Sabe E feche As imperfeições Feche as brechas E faça com que As coisas Deem a volta Por cima E a gente Consiga Viver em comunhão Viver em harmonia Viver Conviver Né Mesmo que Haja dificuldades Haja momentos Difíceis Às vezes até De discordância Mas Os pacificadores Os mansos Eles Os humildes Né Eles conseguem Eles conseguem Permanecer ali E todos Conseguem voltar Até essas pessoas Então o papai Mesmo sendo Muito firme Mesmo sendo Essa figura Que mistura Pai Pai Estou Líder Né Isso tudo Às vezes pode até Ao longo da vida Gerar tensões Em momentos Mas ainda assim Nós estamos aqui Nós podemos Sentar a mesa Nós podemos Dar as mãos Nós podemos Olhar nos olhos A gente é normal A gente não é diferente A gente tem briga A gente tem briga Não briga não Assim Tem discordância Eu às vezes não concordo Algumas coisas com ele Né Com os meninos Já tivemos momentos De sentar Conversar Acertar umas coisas Com os filhos Somos normais Nós não somos santos Não Né Não somos Estamos carne e osso E temos que aprender A conviver mesmo Não é perfeito De jeito nenhum Entendeu Tem picuinha Tem coisa que tem que arrumar Se tem que pedir perdão Tem que pedir Sabe Mas é de verdade Família é família É Nós temos momentos Muito alegres E temos momentos Muito tristes Temos momentos De muita celebração E temos momentos De discordância Temos momentos Em que está todo mundo Dizendo assim Que bom E temos momentos Em que todo mundo Está dizendo assim Não, não, não concordo Então é um retrato De uma família Como de outra qualquer Por mais que a gente Queira brigar Pastor Márcio não deixa Entendeu Por mais que a gente Queira ter Também não quero Ele faz querer Entendeu Então ele é o anel Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Toda lembrança que eu tenho Do meu pai Ela não é uma lembrança Que trouxe conflito Pela fé que ele prega Que ele professa no púlpito Aquilo que ele ensina Para a igreja É realmente aquilo Que ele procura viver Eu compus uma música Para ele Pai Você me ensinou Amar a Deus Pai Você me ensinou Amar o que ele ama E a não ter Nenhuma outra Ambição na vida Mas nem a Ana Paula Nem o André Nem a Mariana Nunca me chamaram Para cantar Gravar com eles Nunca É isso aí É uma coisa muito trágica Já chamaram a Renata Ana Paula chamou O André chamou A Mariana chamou É Bem desprezado E ele Você acredita que o papai É desafinado? Ele puxa uma música Ele começa num tom Quando fica difícil Ele começa a descer o tom Então A gente brinca Que ele é preguiçoso Para cantar Porque ele não Sustenta um tom Se aquilo está Incomodando Então ele vai cantando Onde está confortável Mas Se eu te disser Que ele é quem mais Canta nessa família É uma questão de afinação Quem é desafinado Não percebe Você fala assim Canta Ah Aí o desafinado Canta Ah E ele acha Que ele está falando Ah Então esse é ele Entendeu? Eu me sinto responsável Em proteger O que ele tem feito Né? A minha visão Não é uma visão De poder De ser Sucessor De ser presidente De nada Eu Na verdade Eu não tenho Nem tempo Para Para isso Assim Na minha vida Que eu vivo hoje Assim Seria um sacrifício Seria uma Nem sacrifício A palavra É assim Quase impossível Por aquilo Que eu já vivo Só no meu próprio Ministério Hoje Né? O que eu carrego É proteger O que ele tem feito A minha preocupação Não é sobre Quem um dia Vai ser Se vai ser Eu Quem será É só mesmo Em proteger O que Aquilo que Ele entregou A vida Para fazer Isso para mim É o que é o mais importante Eu não tenho Na verdade Nem o desejo Isso eu não tenho No meu coração Eu tenho Sonhos e projetos E direções Que queimam No meu coração Né? Mas eu estou aqui Para servir a visão Servir Seja um dia Se for Suceder ou não Ou seja Quem for Mas proteger Aquilo que Isso eu protejo mesmo Como um soldado Como um guerreiro Ele falou assim Olha filha Quem vê vocês Vê a mim Então é algo que Eu carrego Sabe? Para sempre Quem vê a mim Vê o meu pai Não se depender de mim Vai, 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 vai Eu penso que Carregar o meu pai No DNA E no discipulado É Uma herança Uma riqueza Tão grande Sabe quantas casas Eu vou deixar Para meus filhos? Nenhuma Só essa Que eu moro nela Nunca passou Para a minha cabeça Deixar uma casa Para cada filho Deixar a herança De dinheiro Para isso Compreende? A herança Gente É outra coisa Mas é com muito temor Que É aquilo que eu sempre digo Que o meu pai deixou Que queria deixar Para os filhos Um nome De um pai Que os filhos Nunca Viessem envergonhar Do pai que tiveram Parabéns pra você Parabéns pra você Nova Brasil Um e-do Um Um e-do A CIDADE NO BRASIL